E tem muita gente participando com a gente já aqui, a gente pediu para o pessoal de casa enviar mensagens e por exemplo aqui, o Luiz de Salvador, ele diz o seguinte, eu saí do Brasil em 1997 para estudar idioma na Alemanha e não tive sucesso. As oportunidades para o estrangeiro não existem, principalmente se você não estiver regular. É uma ilusão você deixar o seu país, é a opinião aqui do Luiz de Salvador. E essa história, uma das histórias que foi mostrada aqui na reportagem, mostra um pouco disso, né? De que a falta da regularidade para um imigrante, claro, estrangeiro, acaba fechando muitas portas, não é? Eu diria todas as portas. Todas? Todas as coisas que qualquer outro cidadão tem no seu país, no seu próprio país, não tem em qualquer outro lugar. Mas o problema da migração é em todos os continentes, em todos os países, o principal, o que a gente mais conhece sempre pelas notícias é dos Estados Unidos, né? E todos os outros cidadãos da nossa região sempre apontam Estados Unidos. Mas é um problema assim, você chega lá ou em qualquer outro lugar, nesse caso na Alemanha, você é um estrangeiro, uma pessoa que não tem direitos, pelo menos até um ponto, sem acesso à saúde, educação, que são duas coisas prioritárias. Sim. Agora, essa nossa série especial foi motivada por conta dessa crise de imigração que o mundo vive. A gente noticia aqui no Jornal do Novo Tempo, toda noite, dezenas, centenas, às vezes milhares de imigrantes que chegam à Europa fugindo de perseguição política, religiosa ou da extrema pobreza, saindo do norte da África, saindo do Oriente Médio. Quer dizer, são pessoas que buscam, de alguma forma, uma melhora de vida e tentam a sorte se aventurando. Agora, existem formas, não é, Márcio Basso, de uma pessoa querer migrar para um outro país, mas de fazer isso de maneira correta. Quer dizer, dentro dos parâmetros legais do país, onde ele quer se estabelecer, é claro que isso, eu imagino, seja mais difícil. Por isso as pessoas buscam a facilidade que, às vezes, não compensa. É, não compensa ver o caso desse senhor. O mais triste para mim foi saber que ele deixou os filhos pequenos. Eu olhei o menininho dele ali e lembrei do meu filho. Quer dizer, você acaba se sacrificando lá, sem, como a Ana falou, sem educação, sem saúde. Você acaba sacrificando tua família e para depois de alguns anos ele voltar e ter uma casa. Mas ele é um eletricista nos Estados Unidos. Ele, eu estou falando da história dele, ele foi lá trabalhar também como, sei lá, pedreiro, eletricista, porque você acaba fazendo serviços gerais. Se ele tivesse feito isso aqui, estado ao lado dos filhos dele, com certeza, com certeza, ele mesmo falou, poderia ter sido muito mais feliz. Então, às vezes, é um incerto. Eu não sei, absolutamente não vale a pena. Desse jeito, não. Bom, o que tem, provavelmente, motivado muitas pessoas de ir para lá, ou para a Europa, ou qualquer outro país de primeiro mundo, é o fato que muitas outras pessoas, sim, tiveram sucesso. Então, isso motiva as pessoas. Ainda assim, eu estiver trabalhando de qualquer coisa, a gente junta em dólares, a gente junta em euros, pelo menos. Manda dinheiro lá para casa, nos outros países. Então, essas vezes motivam muito. E tem pessoas há 20 ou 15 anos atrás que conseguiram fazer isso. É, conseguiam mais. Mais ou menos, mas logo depois de setembro, 11 de setembro de 2001, já... As coisas ficaram bem mais diferentes.